Neste vídeo nós vamos te mostrar quais são os 5 melhores salários, considerando os editais iminentes e os editais grandes, que são esperados ainda para o primeiro semestre de 2024. Eu sou o professor Rodrigo Montes e nos próximos minutos eu vou te mostrar as oportunidades com os melhores salários mais aguardadas para 2024. Vamos para a tela sem enrolação mostrar essa lista. Bom, coloco aqui na primeira lista o concurso da Caixa Econômica Federal, que está previsto para o início de 2024, que foi confirmado pelo presidente do órgão, inclusive recentemente foi publicada uma propaganda da Caixa Econômica Federal, onde um novo concurso é anunciado nessa propaganda. Bom, então esse concurso deverá ocorrer em breve, a banca ainda não foi definida, não sabemos se vai ser a Sesgran Rio, a Sebrasp, as duas que têm várias probabilidades e o número de cargas e vagas serão definidos ainda e confirmados pelo presidente do órgão, juntamente com a autorização do concurso. Isso definirá ali quantas vagas serão autorizadas para esse concurso. Bom, é claro que as solicitações são de muitas vagas, já que nós temos aí uma vacância, um déficit de servidores gigantesco. A Caixa já teve 114 mil funcionários, hoje está com 87 mil funcionários. Dá para mostrar, para ver o quanto realmente estão carentes de servidores, então a gente está aguardando o número expressivo de vagas para esse que será o maior ou um dos maiores concursos de 2024, sem dúvidas nenhuma. Agora você fala, professor, como é que você coloca nessa lista um de melhores salários a Caixa, sendo que a remuneração é de 3.597? Calma, o segredo não está na remuneração, mas sim nos benefícios que eu vou te mostrar agora. Lembrando que essa remuneração é para carreira que exige apenas nível médio. Vamos mostrar quais são os benefícios para você entender por que eu coloco nessa lista. Auxílio refeição 1114, desculpa, 1014, auxílio sexto 799, auxílio décimo terceiro sexto 654, auxílio creche 502, participação em planos de saúde, subsite para a prática de atividades físicas, já viu isso em alguma carreira? Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação nos lucros e nos resultados, e também possibilidade de participação em previdência complementar e em programa de escolaridade e desenvolvimento, além de programa de preservação à saúde. E lembrando que você estará regido pela CLT, portanto com direito a FGTS e vários outros benefícios também. Somando tudo, a remuneração da Caixa Econômica Federal com os benefícios, ela passa de R$6.500 e exige apenas nível médio, por isso a gente coloca aí nessa lista dos grandes salários, dos grandes editais que estão iminentes, aguardados ainda para o primeiro semestre de 2024. Vamos lá para mais um da lista, TSE Unificado. Concurso TSE Unificado, a banca já foi definida, portanto o edital está iminente, Fundação Getúlio Vargas, são 520 vagas para técnico e analista, e lembrando, TSE exige nível superior, e nós temos dois cargos, o cargo de técnico R$8.046,00 e o cargo de analista R$13.202,00. Lembrando que o TSE será um dos maiores concursos TSE, se não o maior, por quê? Porque ele vai incluir ali todos os tribunais, tirando o Tocantins, que ainda está em andamento até agosto de 2024, nós vamos ter ali os TREs em conjunto dos demais estados, é o Unificado, é o maior concurso TSE Unificado da história, 520 vagas e uma remuneração realmente bastante atrativa, né? O cargo de técnico que nós temos aí, maior quantidade de vagas e também R$8.046,00. Show de bola, vamos para mais um da lista. Bom, Concurso Nacional Unificado. Concurso Nacional Unificado, CNU, o edital está previsto para ser publicado dia 10 de janeiro. Esse, sem dúvidas, é um dos maiores concursos, se não o maior concurso que o Brasil já fez. Por quê? Porque ele é conhecido como o Enem dos Concursos. Você fará provas em comum com outros candidatos, né? E estarão concorrendo a cargos, a diversas carreiras. É um concurso realmente muito atrativo, que amplia muito as possibilidades da sua aprovação. O Concurso Nacional Unificado, o edital está previsto para 10 de janeiro. A banca, banca tradicional, o Sesc Grand Rio, já está acostumada a fazer grandes concursos, tem experiência, 6.640 vagas para diversos cargos, tá? E aí, os iniciais de até 22 mil reais. E nós vamos ter provas para nível médio de escolaridade e também para nível superior. O atrativo é que essas provas ocorrerão em 217 cidades. 217 cidades e nós temos oito blocos temáticos. O que são oito blocos temáticos, pessoal? Primeiro que nós vamos ter aí blocos que são comuns para todos, né? Assim, os candidatos, eles vão realizar provas objetivas que são comuns a todos os candidatos. E nós vamos ter provas específicas do bloco de sua escolha. Bloco de administração e finanças públicas, de setores econômicos, infraestrutura e regulação, de agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário, educação, ciência, tecnologia e inovação, políticas sociais, justiça e saúde, trabalho e previdência e dados, tecnologia e informação e ainda nível intermediário, o oitavo bloco, que inclui, por exemplo, o IBGE, ali a informação pública que tem ali 692 vagas para nível intermediário, incluindo agricultura e políticas sociais. Então são oito blocos. Nós temos ali provas objetivas que são comuns a todos os cargos e oito blocos incluindo ali para você ter a sua parte específica do concurso nacional unificado. O edital previsto para daqui a pouco, dia 10 de janeiro, está aí. Nós já vamos ter a publicação desse edital e realmente as remunerações são muito atrativas, pessoal. Bom, concurso do BNDES. BNDES, esse concurso também com uma excelente remuneração, está previsto para o início de 2024. Muito aguardado também. A banca ainda não foi definida. Nós deveremos ter a definição da banca ainda em janeiro. E são 94 vagas para técnico administrativo e profissional básico. Então já foram definidas a quantidade de vagas ali para técnico administrativo e profissional básico. Técnico administrativo exige apenas nível médio e uma remuneração de R$4.794,50. Já profissional básico, que exige nível superior, recebe uma remuneração de R$15.048,69. Bom, você poderá escolher ali qual que você vai prestar, mas é realmente bastante atrativo esse concurso do BNDES, porque são um quantitativo de vagas de 94 vagas para nível médio, um concurso que está sendo muito aguardado aí e ainda nós vamos ter aí para profissional básico também. Beleza? Esse profissional básico, muita gente nunca ouviu falar, só para você ter uma ideia do que é esse profissional básico, ele exige nível superior e você tem ali o último concurso histórico. Em 2012 nós tivemos concurso para profissional básico, diversas áreas, administração, análise de sistemas, contabilidade, enfim. Mas ele, na verdade, desenvolve tarefas de natureza técnico-administrativa relacionadas ao negócio da instituição, da suporte às atividades da unidade, elabora relatórios e outras demandas aí. Bom, pessoal, é isso. Então, o último concurso foi grandioso, nós tivemos 137 mil inscritos, foi muito atrativo. E para a gente fechar essa lista, vou mostrar o concurso da PCDF, cargo de agente de custódia, pessoal. Agente de custódia. Nós tivemos aí já um concurso muito atrasado, ele já era para ter ocorrido há mais de um ano, na verdade, esse de agente de custódia. Já está tudo pronto, né? Banca já foi escolhida, é a Banca Sebrasp, início de 2024 é a previsão. Basta ter nível superior em qualquer área de formação e os iniciais são de R$9.394. E nós teremos 50 vagas, mas 100 de cadastro de reserva para agente de custódia, que vai custodiar presos, conduzir viaturas, fazer todo o trabalho de um agente policial de custódia. Lembrando que é um agente policial de custódia. Remuneração de mais de R$9.000. E nós estamos aguardando a publicação desse edital agora para o início de 2024, um edital que já era para ter saído há muito tempo, então está atrasado. É um edital para ontem, esse daí de agente de custódia. O lado bom é que não é um edital que deve vir com muitas disciplinas, o edital não deve ser tão extenso, mas o momento de preparação agora ele é crucial para a sua aprovação. E diante dessa lista dos 5 melhores salários, a gente resolveu montar o nosso mega evento, que é o evento do ano da virada, pessoal. Se você quer saber todos os detalhes sobre esses editais que eu falei no vídeo e sobre as mais de 100 mil vagas que estão previstas para o ano 2024, aproveita e já clica aí no link que está na descrição e já se inscreva nessa super live que nós vamos fazer o dia 2 de janeiro, às 9h33, vai tremer o mundo dos concursos. Nós vamos descomplicar a sua aprovação através do método mais organizado do Brasil. O método que já foi validado por mais de 70 mil aprovados e também você pode acessar e conquistar de vez a sua aprovação. Então, aproveita e clique agora, reserve sua vaga gratuitamente e vamos juntos, nós encontraremos ali no dia 2 de janeiro. Nós temos muita coisa para falar. Por quê? Porque se 2023 foi bom de concurso, 2024 vai tremer o chão. E eu te espero lá na nossa mega live, dia 2 de janeiro. Se inscreva agora e vamos juntos rumo à aprovação. Tchau!